Mônica, eu quero transar três vezes por dia. Isso foi o que ela me disse ao me encontrar em uma determinada loja. Me chamou de lado e falou, olha, eu tenho visto seus vídeos. E que a maioria das mulheres mandam mensagem dizendo que não querem, não conseguem transar, não têm vontade. E eu me assustei porque eu quero transar três vezes por dia, pelo menos. Curioso é o seguinte, ela tem 60 anos, jovem, bonita. Tem um namorado também dessa idade. E ela me disse que sempre foi assim. Sempre, desde que começou a sua vida sexual, ela foi assim. É engraçado que ela vai na contramão das pesquisas. Para você ter uma ideia, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, numa pesquisa, num levantamento, diz que homens e mulheres, especialmente homens, fazem sexo muito menos do que gostariam. A pesquisa diz que as mulheres falam que transam duas vezes e meia por semana, mais ou menos, que gostariam de aumentar essa média para 4,5. E que os homens têm relação 3,1 por semana e que gostariam de aumentar esse número para 6,4. 6,4 daria menos de uma vez por dia. E ela quer três vezes por dia. Eu conversei com alguns sexólogos sobre isso. Não há um carimbo. Ah, ela é ninfomaníaca. Porque tem uma linha que também defende que a ninfomania pode ser causada, isso profissionais me disseram, não sei, por conta da ansiedade demais e que a pessoa não consegue ter orgasmo. Então tem o desejo, tem tesão, mas não tem orgasmo. Ela tem tudo, tem orgasmo, tem tesão e... E tem esse... O que me chamou atenção e o que ela inclusive riu muito foi que ela disse, Mônica, quando eu tinha 20 anos, era tranquilo. Porque os meus parceiros tinham 20 anos e estavam no fogo total. Hoje, meu parceiro tem 60 e não entra nesse ritmo. Nem vou cobrar. Aliás, eu disse isso a ela, não tem que cobrar. Ela não tem que cobrar que o parceiro entre no ritmo dela. Ela tem que compreender melhor porque isso também não é bom. Ela mesma disse pra mim, não é bom porque eu saio do foco, eu tô no trabalho e tenho que fazer outras coisas pra distrair minha cabeça, vou malhar. O sexo fica sempre em primeiro lugar, então ela considera. Não é algo normal pra uma vida do dia a dia. Fases, sim. Ah, porque já recebi. Ah, Mônica, eu transei a noite inteira. Isso é... Tá dentro de todo o esperado. Agora, todos os dias, todas as noites, aí é algo que chama atenção. A ninfomania atrapalha, todo mundo sabe. A ninfomania tira a pessoa de uma rotina saudável, de uma rotina linear, que cabe o sexo todo dia ou mais de uma vez. Agora, muitas vezes, é verdadeiramente difícil. Se, e aí eu vou chamar de Ana, essa moça que me encontrou, ela consegue adaptar-se ao seu parceiro, que aparentemente tá vivendo sexualmente bem com ele, e talvez não com a intensidade, claro, que ela deseja, espera e quer e cobra, se ela tá se satisfazendo, beleza. Agora, e se não? Vai ter que começar a pensar nos rapazes de 20 de novo? E que não é o que cabe no momento? Porque uma coisa é você falar de sexo puramente sexo. Outra coisa é falar de sexo e relacionamento, como ela tem um namorado. Então, o rapaz de 20 não vai suprir esse outro lado da amizade, da conversa, da cumplicidade, da discussão de um livro, de um filme, de um projeto, de uma situação política. Aos 60, a mulher quer parceria, a mulher quer cumplicidade, a mulher quer amigo, a mulher quer um companheiro, que tenha nesse pacote o sexo também. Mas a você, Ana, eu digo o seguinte, tenta se adaptar à rotina, ou à rotina de vocês, não à dele. Talvez até você estimule ele um pouco mais. Mas que o sexo não seja a única fonte de importância no seu dia. Porque aí, certamente, ele deixa de ser prazer pra ser um algoz. Conta comigo, eu sou Mônica Nóbrega e o meu canal no YouTube é o Mônica Nóbrega.